E aí meu povo, vamos buscar nossa cura, ozona? Bora, bora Partiu então Primeira abastecida da bicha Vamos ver Eu vou abrir aqui o vidro O que é que vocês acham disso? Estão de fural, gente De fural Uma fata de goiás Vamos ver uma água Tem que estar entortadinha na lenda Muito baixa? Não para Perigoso isso, né? Saiu de lá e já morreu No meio da rua Meu Deus, que vergonha O que você está fazendo? Estou te filmando, você não tem o carro novo Compramos o banco traseiro Os bancos da frente são original Banco dianteiro O traseiro também é original Só que deu outro, né? Deu outro rural, né? As mais novas Estamos aqui lidando Devagarinho, vamos ajeitando Temos que trocar estofamentos Assoalho, dá uma ajeitada Devagar, vamos ajeitando Aqui tem até cinzeiro Deixa eu ver se eu consigo Filmar para vocês Agora sim, ó Ficou melhor Eu estou apertada aqui Porque nós vamos ter que Tirar essa parte aqui, ó Eles fizeram um Um armarinho Que abre por fora E aí o banco ficou Encostando nesse armarinho Vamos ter que tirar ele Para voltar ao original E o banco não encaixa direito, ó Aqui é um cinzeiro Mas também não abre O banco disse que vai tirar tudo isso aí Vai fazer tudo novo Mas não vai pôr esse cinzeiro O vidro aqui também, ó Faltou o gancho aqui, ó Comprei a eletrônica Desse lado tem o ganchinho Agora vou colocar a distribuição eletrônica Tá ruim, deixa eu abrir Tem bastante detalhezinhos Olha a poeira Uh, quanta pó Aqui vai ser trocado tudo isso aí Aqui tem uns detalhezinhos, ó Radião Nossa, quanto pó Olha, está aqui filmando Radião da Roadster Volantezão Troca de marcha aqui Três marchas Tanta coisinha para fazer Mas comprou esse reloginho ali Que está faltando Comprou também Da... Acho que é da temperatura Se eu não me engano Aqui é o ar-condicionado, ó Bastante detalhezinho Porta-luva Os retrovisores são... Não são dela A gente vai procurar também Original dela A gente vai recapar tudo e volta Esses bancos Mas a gente vai deixar o begezinho Só Esse daqui também A gente vai recapar Vou tirar essa... Esse corvinho aqui A gente vai tirar Só que vai guardar Porque é original, né? Então o detalhe Ele é... Ele é tipo... Derretido A quente, sabe? Feito os detalhes Não é costura Uma prensa Eu acho que fez isso Está bem bom essa capinha Só por trás, assim Que tem uns detalhezinhos A ser feito Outro cinzeiro não tem Mas a gente vai tirar mesmo Vamos mudar Vai Demorar Para a gente Deixar Do jeito que a gente quer Mas Devagarinho a gente vai fazendo Se é a marinha Acho que a gente vai ter que tirar daí E é isso, meu povo Devagar vai ficando legal Nosso jeitinho Nossa rural O nome dela Eu sugeri Pedrita O Maicon que é charmosa Eu acho que vai ser Pedrita Charmosa O que vocês acham? Comentem aí Que nome que vocês dariam Se você tivesse uma rural Eu vou filmar aqui por fora Ela é 4x4 Pintura original também Ó, pinturinha Essa parte aqui a gente vai ter que tirar Que é o armário dela Só está incomodando isso aí Mas é isso aí Aqui em cima tem esse Esse negócio aí também Que a gente vai ter que tirar Vou deixar o mais original possível O Maicon vai mostrar o que ele comprou aqui O Mercado Livre pra Pra Ruralzona Comentam lá? Charmosa? Pra Pedrita Charmosa Pedrita Isso que que é mesmo, Maicon? Isso aí é um Desborbulhador Que é pra Pro retorno do Do combustível Tem uma entrada que vai pra bomba Aqui vem Eu não sei a sequência Tem que ver bem certinho no manual Mas aqui é retorno do Que é a entrada do combustível Aqui um vai pro radiador Tipo, entra da bomba do combustível Da Rural aqui E aqui vai pro carburador E aí que retorna pro tanque Não sei se a sequência está certa Mas Basicamente é isso Mas é isso aí Que é um desses três Entra da bomba do combustível E vai pro tanque Vai pro carburador E o outro volta pro tanque Ou retorno Esse aqui é um cabo Que a nossa Rural tá Nossa Rural tá sem É um cabo do que é esse? Esse aqui é o cabo Principal ali do freio de mão Do guarda-chuvinho ali A Rural Pra quem não sabe É freio de mão Manual É na mão, né? Na mão esquerda Tipo um cabo de guarda-chuva É um cabo de guarda-chuva E esse é o cabo que Um, dois cabos Baita de um cabo E esse aqui é outro Esse aqui é o cabo Que liga nas duas rodas Que liga nos dois A nossa Rural ainda é toda original Esse cabo aqui é o cabo Que liga nas duas rodas E esse cabo Esse cabo aqui É o cabo que liga Esse cabo aqui é o cabo que liga o Do guarda-chuva Até o meio dela Que é o cabo Secundário Esse aqui é o primário E esse aqui é o secundário O mercado livre está embalando bem Sim, né? O mercado livre está embalando bem Sim, né? No guarda-chuva É tipo um cabinho de aço Essa bolinha aqui Que vem no guarda-chuva E aqui vai a trava E aqui vai lá no regulador Bem no meio da Rural Pra regular o Tá faltando uma arroela aqui Original Ele pode ter uma arroela No cabo original Vamos pro próximo Mais um recebido pago E do Michael Recebido pago Tá muito blogueirinho, né? Pra quem comprou a Rural Não sei se já viram os vídeos A Rural, mas Pra quem comprou A Rural ainda ela é platinada E agora nós vamos colocar A distribuição eletrônica Comprei uns cabinhos Novos Cabo de 8mm Qualidade um pouco melhor Vamos ver como vai se comportar Vamos colocar a distribuição eletrônica Vamos mudar ali o sistema Vamos tirar o platinado Vamos mudar o sistema de bobina E colocar uns cabos de vela melhor Pronto Tá Vamos pro próximo Próximo Um bando de plástico É uma bucha original Metal Com plástico dentro Vai trocar todas as buchas Por essas aí E essa aqui Isso é polietileno Polietileno? É Tipo um silicone É a bucha da suspensão É a bucha da suspensão De todos os jumelos ali Da parte das molas Da Rural Vamos alterar todas Tá com polvo ali Depois no próximo vídeo Vocês vão ver A montagem disso tudo A montagem vai Vai ser tudo colocado Esses calços novos novos na parte da Das molas ali Tá Vamos pro próximo Isso aqui é só o começo Aqui mais um Isso aqui é só o começo mesmo Gente Só o começo Só pra eu poder fazer a bichinha Funcionar decentemente Tempo Ele dá uma volta Porque Não tá conseguindo nem Nem dá uma volta Eu vou contar a história A gente veio ali Da Da CIS Brasil com ela E o Maicon só parou aqui no No portão Pra abrir o portão Ela ia platinada Já a bobina tava fervendo Parou ali Desligou Não ligou mais Nunca mais né Já não pegou mais Não A gente fez ligado Acho que foi sábado A gente ligou Ah no outro dia Tava frio Aí eu mexi Tá com problema também Foi levado o carburador No Kiko Lá em Novo Hamburgo Pra ele dar uma jeito Nada Esse aqui é o filtro de óleo Da Rural Bem simples Papelão E aqui é os cabinhos Novo do Que alimenta o fio de óleo Bem simples Esse daqui Esse cabo aqui Veio junto com O filtro Junto com o fio de óleo E já tá dizendo Aqui na embalagem Que é um cabo De sistema de freio Já é um negócio Totalmente Fora do normal Já Isso é meio que uma adaptação Mas ele não foi desenvolvido Pensando no No óleo da Rural Ele foi desenvolvido Pra fluido de freio Ele tá dizendo Que ele não pode ser Elevado Uma temperatura elevada Não pode ser Uma temperatura elevada Do sistema de freio Na embalagem Então já é um negócio Que já tem que meio que E aqui também Vou ler aqui pra vocês Tem que meio que descartar Cliente Aconselhamos Se usar a troca De óleo mecânico For conhecedor Da linha Willis A vedação Que acompanha Esse filtro Não é suficiente Para reter o óleo E se você manter Só ela Terá vazamento Lembre-se Que esse suporte Tem ao menos 46 anos de uso E possui irregularidades Que não foram pensadas Pelo fabricante Indicamos Colocar outra vedação Por exemplo Algo parecido Com câmera de pneu Uma borracha Que seja Resistente A óleo Então já fazem Mas já é descartável Não dão garantia De nada Esse aqui É um negócio Que É caro Vou dizer pra vocês Do Mercador Livre Para olhar o valor Mas é questão De estética Porque ele segue Ali o afogador original E é o cabo Do afogador original Da Rural Mas ele Não tem função Mais hoje em dia Porque O pessoal Que prepara Os carburadores Ali já Já modifica Ali Não sei Como eles fazem Mas acaba Não utilizando O afogador Mas enfim Pra manter A originalidade Vamos deixar O cabinho Com o botãozinho Escrito Afogador Só pra ficar Original Ah vai ficar Bonitinho E pra ter O cabo Original do afogador Em dias de frio Sim Quem sabe Nós vamos Com a Rural Pro Chuaia Pra Argentina Pegar neve De novo Aí vai ser necessário Vamos pro próximo É bem embalado É bem embalado Fale um pouco mais Da Rural Pra aí Pra as pessoas Que tão vendo Esse vídeo Pela primeira vez No canal Qual que é o ano Da Rural Motor que ela tem A Rural É uma Rural Fabricada ainda Pela Willis Ela é o último ano 67 Ela é 67 1967 E foi bem Na transação Ali Da Quando a Ford Comprou Da Willis Overland Pra quando a Ford Comprou Todas as peças Da 67 Da nossa Rural Ainda pertence A produtos Willis Não vem Várias coisas Exemplo chave É Willis Ainda não vem Escrito Ford Mas enfim Depois de 67 Ali O próximo modelo A Ford Começou a A escrever Ford Porque a Ford Comprou a Willis Foi bem na transação Do ano De 67 O motor ainda É original É BF161 Seis cilindros Seis cilindros Original A nossa caixa Ainda é Ainda não sei Mas não sei em qual ano A nossa caixa Ainda é três marchas Manual No volante No volante No volante Na mão Ela é 4x4 Original E estão fazendo Compramos agora Faz o que? Uma semana Uma semana Nem isso Vai começar as adaptações Colocar freio disco Nas quatro rodas É tem coisa que não tem como Manter Porque Vou mudar o sistema Do freio dela Colocar um É o freio Tá muito ruim Na verdade Nem tem freio Né É o freio disco Colocar um cilindro Isso é questão De segurança Também Vai ser mudado Não tem como Você Tem várias coisas Suspensão Troca de óleo Óleo de caixa Óleo de caixa De tração Diferencial Tudo isso aí É básica As coisas básicas Vai ser Trocada Ela tava sem Válvula termostática Agora comprei Uma válvula termostática Vou colocar pra vocês Vamos mostrar O caneco Ali O gargalo Da válvula termostática Tava praticamente Sem Tava todo Tava como é que se diz Com Corrompido Corrosivo Foi comprado Novo Vai ser colocado Vários detalhes Mas que vai fazer Toda a diferença Ultranamente A gente pensa Também colocar Uma full tech Tirar a parte Do carburador Colocar uma injeção Eletrônica Colocar uma full tech É Esse aqui É a válvula termostática Da Rural Vamos Ver como que vai ser Porque ela não Ela não aquece Ela fica sempre fria A bomba Tá circulando direto A água Então isso aqui vai ser Necessário Vai ser importante E aqui tá a próxima caixa De distribuição eletrônica Tem mais coisa pra chegar Mas o que chegou até agora foi isso Tem mais coisa que vai chegar Conseguimos o banco dela Traseiro Nossa Tá muito difícil De achar o banco Traseiro É particularmente tudo Internet Tudo Conseguimos o banco Hoje Vamos buscar Não é a mesma cor Mas aí vamos fazer A tapeçaria nova Essa aqui é a caixa Da distribuição Da ignição Distribuição eletrônica Que veio As coisas Pra nós conseguir eliminar O implatinado Lembrando aqui Qualquer coisa Qualquer erro De fala aqui no vídeo Nós A gente não é técnico Não é mecânico A gente não é mecânico Não é nada Se tiver alguma coisa Alguma fala errada Desconsidera Nossa área É construção civil Nós somos mexânicos Não mecânicos É Gostamos de mexer Mexiricar em tudo Então sobre a rural É totalmente Fora do nosso conhecimento É totalmente fora A gente tem o básico Do básico E graças ao YouTube Vai lendo o vídeo É e tudo é tão caro Também pra pagar tudo Então a gente vai fazendo O que pode A gente vai fazendo Isso aqui É a parte Da ignição Eletrônica Mais um bilhetinho E eu comprei pra rural Mas vamos ver A rural tem Ó No papel Diz aqui ó Você acabou de criar A ignição eletrônica Para Fusca Com sensor HAL Fusca tem 4 velas A rural tem 6 Ixi Vai devolver ainda Mas esse aqui é pra rural 6 velas Ah deu bem Vai dar bem certinho Na verdade tem 7 aí A do meio não conta? Não A do meio é o que entra energia Ah tá E aqui é o que distribui Energia pra cada pistão Cada cilindro Cada vela Então esse aqui Vai ser a peça Que vai ser eliminada O patinado Vai substituir por esse Todo cuidado Aqui tem o chicotinho Na ignição eletrônica Chicotinho básico Já veio com defeito Já veio desplugado Aqui ó Já veio escapando o fio Aí ó Essa é a qualidade Das peças hoje em dia É Tudo é meio descartável Pra comprar logo outra né Tá louco As peças da Mas bem feitas as coisas E você ia falar As peças Ah as peças da rural ali Você vê tem 60 anos E é Funcionando até hoje Aí você pega as coisas De hoje em dia Só que aí é Tudo é muito plástico Antigamente era Ferro Lata Negócio novo Já veio Enfim Na hora da instalação A gente vai quebrar a cabeça Aqui é o módulo Aqui é o módulo Da ignição Esse que vai Vai ser diferente E aqui tá A bobina nova Vai substituir a bobina Vai substituir a bobina Velha Só plástico É Mas isso aqui vai dar uma diferença absurda Carburador Limpo 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 A linha de Tirar o platinado Substituir pela Distribuição eletrônica Já vai dar um upgrade Na bichinha Vai dar uma melhora Bem significativa A Pedrita tá saindo da Idade da Pedra Tá vindo pra modernidade Vários produtos modernos Aí pra Pedrita E o Marco Lê E lê E lê É isso aí Até o próximo vídeo Montagem De tudo isso Na Pedrita Até a continuação Das outras peças Isso aí Bom dia Bom dia Dormiu dentro da Rural hoje Aqui é carro E aí É um torzão da bicha velha Meu Deus do livro Novo Novo Vermelhinho O que é que não faz Como é que você tá Hoje vamos fazer a lida Então aqui na Na nossa Pedrita Fazer a lida hoje Que bichão Que tá Tá crescendo Aí Sete meses Como é que tá o bichinho Bichinho pitoco Isso aqui é fêmea ainda Chega desse agarra-agarra Vamos trabalhar Que hoje é dia do trabalhador Que tira O óleo do diferencial Tá que nem um Manhaca Só tem acho que anos 40 anos Que nunca foi trocado Meu chapéu Eles estão mexendo aí Trocando cabo Botaram todas as peças Que tinha que botar Distribuição Distribuição Colocamos distribuição Eletrônica Coloquemos Não sei como é que é o nome Mas é a boquinha Da mangueira Do radiador Coloquemos Válvula termostática nova E o gargalo Aqui novo Da válvula termostática Você vai trocar Ignição eletrônica Vou parar de vazagem Vamos tirar esse E ele tira O diferencial O que é o modo Da ignição eletrônica Dá pra trocar a cor Do painel dela Os cabos O branco O vermelho Colocamos o Ali o freio de mão O cabo novo O cabo foi de mão Filtro de óleo Óleo do motor De mangueira Do flexível O novo Mas que tinha que soltar Um pouco Fazer esse cabo Ficar um pouquinho Pra cama Não é? Ah Não Esses são os primeiros ajustes Muita coisa ainda Por fazer Né, Maicon? Meu Deus Mas no final Vai dar tudo certo Não é Esse aqui É 14 Depois de 3 dias Na peleia A pedrita Vessuscitou Ficou na lentinha Agora o bicho vai Só tem que tirar essa bobina Então a gente vai colocar a bobina antiga Que a nova deu problema Tá pegando um pouco Agora vai Tá dando um delayzinho Na entrada de ar Ou é o ponto, ó Tá demorando um pouco, ó É, pra acertar o... Tá um pouquinho atrasado Um pouquinho adiantado Essas velas tem que puxar Um pouquinho mais pra lá Essas velas tem que ficar um pouquinho mais pra lá Eita pei Eita, a nova tremostrática não abriu Ferveu Olha, tá abando lá Não, mexeu ainda Tá abriu Tá encergado Não, mas ainda dá pra aguentar A mesma temperatura da água Não, a nova tremostrática não tá abrindo Mas tá abriu aqui, Maicon? Mas então, ela tem que abrir Abre, ela abre o todo esquentado Lá, como é que tá lá? Onde? Lá na saída, lá Lá tá frio, né? Aí, ó, na bomba, hein? Aí Aqui tá frio Água fria Água vem por baixo? Tá aberto, essa volta de tremostrática Essa volta de tremostrática É ponta cabeça Ela tem que ficar quente dentro do motor Frio no radiador Ela tá fria no motor E tá fervendo E tá fervendo no Ó, levanta a cabeça E aí o motor tá frio aqui, ó? Não O motor tá frio Quanto grau tá lá? Tá vendo? O motor tá frio lá Não tá frio A saída de água lá Tá Ó, agora abriu, ó Tá frio Tá frio Mas agora vai começar a esquentar Vai começar a circular Ela abriu a válvula Mas essa válvula tá Eu acho que ele põe Mas eu andei o cano Tem que dar uma olhada Tem que dar uma olhada Agora liberou, ó Agora vai começar a circular Tá circulando água É, vai ter que esquentar o cano aqui bem, né? Agora vai começar a esquentar a temperatura lá Tem que subir lá, pai, não Oi Vai ser estranho esse bagulho Gasolinho Só de trás É, vai ser estranho Pode vir pescar Pode falar Pode vir pescar com o 4x4 ligado Tá testando, hein? Meu Deus Foi lá na salada, né? Vai voltar Vou pegar pelo outro lado Meu chapeletê Eu que não tenho 4x4 Fiquei pela porta lá de lá Você fechou curto, nego? Não, fechou curto Qual é o resto desse filme aí? Eu já filmei Vou pegar não, eu não sei o que eu quero dizer, eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Eu vou pegar Liga Friadisca Famosa rural Vou mostrar aqui por baixo como que ela tá Aproveitar que tá no elev Colocar um cisco Esse cabo aqui pro freio de mão Mas não tá funcionando muito bem A gente trocou O tanque também Mais um dia da oficina Agora pra mexerem Nas caixas Logo, logo Já vai ficar prontinha pra dar uns rolezinhos Nossa, o ronquinho na bicha Tá bem silencioso Só esse pouco Olha só Antigamente eu vou estar na ponta Hoje tá frio Tá bonito o ronco dela E aí Cô já o ronco dela Cô já o ronco dela E aí E aí Olha o mercado agora Com ela Bom dia, meu povo Vamos no mercado domingou E vamos de rural Vamos ver se não vamos ficar empenhado E veio a nave Bip, bip Ai, ai, ai Estou na volta de rural Rural extreme Ai, Jesus Minhas armas do céu Cumprimentando os vizinhos Olha, eu vou botar uma sonzeira aqui no toca-fita Nossa, eu gosto também Olha, o Michael já está caminhando com uma mão só Vai acabar mesmo Pegando a mãe Olha o picão, olha o picão Eita Pegou uma Uma trentinha Sessentinha Nem deu pra pegar sessentinha Cadê a buzina? Eita 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 Se enrolou o fio Já acabou com a buzina Vai se sobe em segunda Vai que ele é pau, tá que ele é pau Ah, não é de frouxa não Não, não, não Segundinha Agora vai que vai Eita E aí, meu povo Depois de quase meio ano lidando com essa rural Vou mostrar pra vocês como que ela está Então a parte externa continua igual, né A gente não fez muitas alterações, não A gente trocou o tanque Foi mexido também na parte elétrica Os faróis e tal A parte interna a gente começou a mexer agora também Tirar o estufamento A gente priorizou, na verdade, inicialmente a parte mecânica, né Pra conseguir andar com ela, né Agora que vem a parte interna A gente passou aqui TF7 Pra dar uma melhorada nessa parte podre dela ali Apesar que não tá tanto, né Por ter 60 anos praticamente de montagem, né Então até que não tem tanto podridão Lógico que nem se compara com um carro novo, né Mas é uma vovó, né É uma vovó Então tudo precisa de manutenção, né Até a gente, a gente precisa também Sempre tá fazendo as manutenções do nosso corpinho Pra poder manter a saúde Então é a mesma coisa com o carro, né Se a gente não cuida Vai se deteriorando Vai se acabando tudo Então tá assim, gente A gente tirou a parte ali de trás Passamos o TF7 Deu uma limpadinha Tiramos o estufamento E tá aí, ó A maioria das coisas estão originais, né Aqui é a parte do 4x4 Pra trocar Pra acionar, né Tem a parte Aciona ali no interno, né Naquela alavanca E aqui no pneu também, né Tem que girar aqui Agora ela tá 4x2 Daí se gira ali E fica 4x4 Fizemos o troca de óleo De filtro Como vocês viram E ela tá assim Lógico que não tá pronta Porque carro velho, né Nunca tá pronto Sempre tem alguma coisa ou outra Pra mexer Pra trocar, né Mas, no geral Tá aí Agradeço por você ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Não esqueça também De se inscrever no canal Pra acompanhar as próximas Mudanças aqui na rural Um abraço, gente Um abraço, gente Legenda Adriana Zanotto